E aí pessoal, trocando a caixa de direção aqui da CB1000, modelo novo aí, essa aqui é uma 2019, tá com 30 mil quilômetros e a caixa tá com bastante calo, ela não foi dada nenhuma lubrificação até hoje, né? Aí o cliente teve que trocar, já tem toda a bengala, aproveitando e fazendo a caixa de direção que tá com bastante calo. Vocês viram que o rolamento original não vem graxa, galera, olha aí. Vê que tava uma graxa toda oxidada e eles não põem graxa por dentro do rolamento, só passa um pouco de graxa na pista, ficava que a graxa espalhou ali, nem tinha essa graxa quando ele tava trabalhando, né? Porque na hora que você tira, acaba esbarrando aqui a graxa que ficou na borda e suja ele. Mas é... Ficou bem pouca graxa mesmo. Isso aqui é o rolamento da parte inferior, fiz esse corte aqui pra tirar ele, né? Tá bem marcada, tá com um calo muito grande. Aí aqui, galera, eu vou deixar uma dica pra vocês se for comprar o rolamento na Honda. Uma dica aí, dica de ouro. Muita gente já sabe, mas tem muita gente também que não sabe. Eu nem perguntei quanto que era o rolamento da CB1000, não. Eu vou dar um exemplo porque eu já tenho até um vídeo desse, uma vez eu mostrei. Às vezes eu fui comprar um rolamento de uma CB650F, um rolamento da caixa de direção. Nesses dois rolamentos, o superior que é menor e o inferior que é maior. Era R$905,00 da CB650F. R$905,00, galera. Eu fui e comprei esse aqui, que é da CB300, CBX250, Shadow. Na época eu paguei R$240,00, agora foi R$238,00. Tá até um código aí. R$238,00, galera. Essa caixinha aqui do Ramp. Tá? E é o mesmo rolamento. Ah, é um aço diferente? Ah, é um código de rolamento diferente? Nada. A Honda só troca o código do rolamento para pôr um preço diferente, tá? Igual você chega lá para comprar da CB300, é R$238,00. Se você for comprar da CB650, é R$900,00 e tantos reais. E da CB1000, deve ser em torno disso aí também, R$900,00. Eu nem perguntei da CB1000, não. Tá? Mas então, se você precisou de um rolamento para a Honda, CB1000, CB650, é tudo esse mesmo rolamento, galera. Não muda, tá? Aí eu vou estar te mostrando aqui o mesmo. Esse aqui é o que eu tirei da moto, que vem na moto de fábrica, ó. É o coio, tá? Rolamento coio de esfera, aí meio de Japão. O código dele é o 3551. Esse é o rolamento inferior. E o superior é esse aqui, ó. O coio também é R$26471, tá? R$26471. Aí aqui, ó. Vocês viram o coio R$3551, que é o de baixo, a pista aqui, ó. R$3551. Só esse rolamento superior, que eles mudaram ele na caixinha. Então, o rolamento da marca Ina. Fabricado no Brasil, aí. Só esse aqui, que eles mudaram o rolamento, mas serve perfeitamente. Tá? O original veio com esse coio, agora na caixinha vem sim, mas a medida é a mesma, tá? Essa medida do rolamento aqui, ó. São as medidas externas. É a pista externa tem R$4747. E o cônico interno tem R$26, tá? Aí pro rolamento grande é a mesma coisa. É R$30 aqui dentro. E R$55 externo da pista. Por isso que vem esse código, né? O código, na verdade, é as medidas do rolamento. Então, galera, o mesmo rolamento, cara. O mesmo rolamento, tá? Ah, mas esse outro superior é diferente, a marca inferior não tem problema nenhum. Porque o rolamento que danifica, na verdade, é o inferior. Porque o peso da moto tá todo aqui, ó. O de cima é só pra guiar. O peso da moto, os impactos e tudo, tá recebendo tudo aqui, o de baixo. O peso da moto tá apoiado aqui nesse de baixo. Então, o que danifica é esse aqui, na verdade. Entendeu? Mas é, só vende o conjunto. Então, a gente já aproveita e troca tudo. Então, fica essa dica aí, tá? Se precisar de um rolamento pra ontem, CB650F. Essa CB1000 aqui. A antiga também, CB1000, deve ser a mesma. Tá? Na dúvida, você tira o velho antes e confere, né? Mas, é... Pode tá comprando aí, né? Nessa caixinha ramp aí, ó. CB300. Essa aqui é a CB Twister antiga, né? CBX250. CB500, essa é antiga também. Então, fica essa dica aí, galera. O... Sai pra lá? A rana tá aqui, ó. O baçã. Então, fica essa dica rápida aí. Precisou do rolamento. Esse rolamento veio dentro desse pacotinho, com esse código aí. Tá? Vai vir aqui dentro. Aqui veio dentro de outro pacotinho. Mas todos os dois eram dentro da caixinha aí. Então, fica uma dica rápida. Dá pra você economizar uma grana aí, né? Dá pra economizar bastante grana. E tem a opção também de colocar um rolamento paralelo. Se chegar em qualquer motopecia, você compra o rolamento paralelo de outras marcas aí, por... Por 70 reais, 60, 80, né? Dependendo da marca. Aí tem umas marcas chinesas lá e tudo. Aí fica o critério de cada um. Acho que pelo nível da moto aí, eles merecem... Comprar esse aqui, que você tá com algo de qualidade boa, né? Mas também aqui é negócio. Tem que colocar o rolamento daqui uns tempos e lubrificar. Né? Pôr e esquecer, não. Igual aqui, ó. Se tivesse feito a lubrificação a uns 12 mil quilômetros, talvez não teria necessidade de trocar esse rolamento agora. Poderia tá com um pouco de calo, mas não tanto igual tá esses aqui, entendeu? Então, tem que ter a manutenção preventiva aí em dia, né? Mas é isso aí, galera. Um videozinho rápido aí, só pra tá mostrando esse detalhe aí. E fortalecer o canal. Não esquece, não deixa um like pra nós. Valeu! Tchau, 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 tchau.